Olá pessoal, gostaria de dizer se Deus é tudo para mim, que possa ser tudo para vocês, que vocês possam demonstrar isso no dia a dia e eu irei tentar mostrar isso para vocês tocando uma música que eu fiz para Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, eu já sei, eu já sei, fiel para mim, fiel para todos, fiel a seu fim, fiel para nós. Deus é fiel, Deus é fiel, eu já sei, eu já sei, fiel para mim, fiel para todos, fiel para mim, fiel para nós. Deus é fiel, Deus é fiel, eu já sei, fiel para mim, 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 fiel para mim e que cada dia Deus possa ir para a vida de vocês até mais